E a previsão da safra de grãos para este ano será de 159 milhões de toneladas, uma produção 0,5% menor que a de 2011. Já a área a ser colhida em 2012 é maior se comparada ao ano anterior. Arroz, milho e soja representam mais de 90% da produção de grãos no país. Esta é a quarta avaliação da safra nacional, divulgada hoje pelo IBGE.